Olá pessoal, meu nome é Wagner Danda Silva e eu sou apaixonado pelo tema de desenvolvimento pessoal e profissional. Se você já leu o meu livro anterior sobre como se destacar no LinkedIn, então você sabe que eu valorizo muito essa plataforma. Por isso, eu estou animado em compartilhar com vocês a minha nova obra, Passo a Passo para um Futuro Melhor, que contém dicas práticas sobre como alcançar uma vida mais feliz e mais satisfatória. Esse livro é uma fonte completa de conselhos práticos e inspirações para ajudá-lo a superar os obstáculos e alcançar seus objetivos pessoais e profissionais. No meu livro você vai encontrar estratégias para identificar seus pontos fracos e fortes, definir metas claras e alcançáveis, melhorar sua autoconfiança e autoestima, superar a procrastinação e aumentar a sua produtividade, também como desenvolver habilidades de comunicação eficazes. Portanto, não perca a oportunidade de baixar o meu livro Passo a Passo para um Futuro Melhor, a segunda versão, revisada e ampliada, gratuitamente na Amazon por tempo limitado. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho